Música 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 Mas só se faz duvidar Não te faz maior que eu E a sua capa só te torna o rei E então era do nada a sua glória se rebelde Outra história mal contada Diz que a todos quer ter rei Que a vida anda cansada E sofre pois ele pode ter E é muito mais que eu Ter tudo o que quer Pois posso eu vencer E então o herói do nada Perde a glória que fez Mais uma história contada E diz que a todos quer ter rei Que a vida anda cansada E sofre por não poder ter Mais uma alma encantada Já não é o seu próprio rei Música 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 Música